Oi pessoal, bom dia para vocês. Deixa eu mostrar para vocês, para quem viu o vídeo, eu mostrando o pé de framboesa que nasceu aqui em cima do meu pé de limão. Vou mostrar para vocês aqui como está carregadinho de frutos. Olha como cresceu já esse galho e está bem carregadinho. Olha que coisa mais linda. Olha quantos cachos tem de framboesa. Finalmente descobri que não era a outra fruta, né? Era framboesa. Olha gente, que lindo. Bem carregadinho. Tudo isso é cacho de framboesa, verdinha. Vocês acreditam que eu já tirei mais de um quilo de framboesa daqui? Todos os dias eu tiro 5, 6, 5, 6. Tem dia que eu tiro meio copo. Olha só que coisa linda, pessoal. Está florando ainda, olha. Lá em cima tudo, tudo são galhinhos. São os galhinhos com os cachinhos de framboesa. Olha que coisa linda. Está carregado, pessoal. Carregado. Coisa mais linda. Eu já fiz até uma vitamina de banana com ele. Ficou uma delícia. Depois eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês como faço. Olha. Está lindo demais, pessoal. Aí eu estou pensando assim, olha. Quando esse galho crescer mais um pouco, eu vou mandar meu marido colocar alguma coisa para deixar ele suspenso assim, olha. Para a gente colocar nesse telhado aqui, ele ficar penduradinho ali, que aqui é a garagem do carro. Aí eu estou pensando em mandar ele fazer isso. Colocar esse galhinho pendurado ali, amarrado, preso com alguma coisa, para ele crescer nesse tetozinho da garagem. Ainda bem que ele está só de um lado e não está no meio ali do pé de limão, porque ali não tinha como a gente tirar. Bem que ainda tem uns aqui, olha. Mas não tinha como eu tirar de muito no meio lá em cima e na parte do meio do pé de limão. Não tinha como a gente tirar. Ainda bem que ele está saindo todo aqui, olha, para esse lado aqui. Que é o lado que está bem pesadinho, né? Aí eu consigo colocar uma cadeira aqui e tirar os que vão ficando maduros, entendeu? Olha que coisa linda, pessoal. Depois eu mostro para vocês como fazer uma vitamina bem gostosa de banana com ele. Fica um gostinho parecido com morango. É muito gostoso, muito gostoso mesmo. Mas eu estou apaixonada, pessoal. É uma riqueza, né? A riqueza de Deus. É o nosso quintal. Foi só para mostrar para vocês esse vídeo, pessoal. Mostrar aqui a minha belezura, a maravilha. Aí meu pé de limão, que é limão e framboesa. Até logo, pessoal.